a palavra do dia de hoje é barbeiro só eu dirigindo como dizem aqui né agora lembrei de uma piadinha da escolinha do gulia a piada era a seguinte cara barbeiro me lembra uma história aliás duas histórias vamos dizer assim envolvendo a mesma pessoa que é assim teve uma época aí que eu tava tentando um serviço que inclusive a minha prima tava indo junto a gente tava fazendo um treinamento que era uma merda de telemarketing lá e tinha alguma coisa a ver com a caixa econômica só que daí era uma bosta né então eu basicamente dei um golpe neles né porque o treinamento eles pagavam a pessoa fazer o treinamento só que daí quando chegou na hora de ser efetivado eu falei tipo não quero tchau então eu fiquei com o dinheiro do treinamento então daí o que aconteceu tinha um cara lá que ele era tipo a junção de tudo que é clichê num homem hoje em dia sabe aqueles caras que tem o cabelinho meio cortadinho dos lados e arrepiado em cima e tal e tipo igualzinho aqueles corte que os cara realmente vão no barbeiro fazer lá aquelas barbinhas aquelas coisas então eu apelidei ele né com a minha prima de barbearia humana a gente chamava ele né porque sempre em barbearia tem uma um desenho de algum cara assim meio clichê né então ele era a barbearia humana teve um dia que ele cara que tava dando treinamento ele foi da bunda sei lá o que ele foi fazer lá e daí o cara ele ele tava mexendo no celular e eu não sei que ele tava vendo lá se era vídeo de jogo de videogame será vídeo de corrida sei lá o que é porque o cara me liga aquela porra e ficou uma barulheira do cacete tipo uma aceleração do cacete e detalhe que devia ter umas duzentas pessoas naquele treinamento e ainda assim todo mundo falando junto deu pra ouvir o cara vendo essa porra desse vídeo sei lá o que que era e aí teve uma outra hora que o professor já tinha voltado lá já tava falando umas merda e tal e aí tinha um cara que ele tava brincando de ficar apertando um mouse aquela tecla do mouse então ele fica tipo o tempo todo apertando isso daí só que eu não tava tipo nem ouvindo isso daí não tava nem reparando só que o barbearia humana ele reparou e isso irritou ele daí tipo ele falou para o cara o fulano de tal é você que tá apertando o mouse aí porra cara você já tá um tempão fazendo isso já tá enchendo o saco não sei o que para pelo amor de Deus aí eu fiquei pensando assim olha só como é que são as coisas o cara tava com um puta e não tava nem aí achando que não tava incomodando ninguém e daí o cara fica incomodado com a porra do barulho do mouse do outro é coisas da vida né e essa foi a história edificante dessa semana pessoal mas e sobre barbeiros assim vocês costumam muito rir em barbeiro cara eu nem vou porque primeiro que minha barba é uma merda é tudo falhado então não vale nem a pena fazer isso daí segundo que eu já tô ficando praticamente calvo papunga a caretinha então é mais fácil juntar dinheiro para fazer o implante primeiro depois começa a sair nesses lugares eu uso aquelas maquininha mais prática né eu também eu tô pensando em comprar uma maquininha é deixar a barba crescer de novo e ficar retocando em casa porque em barbeiro é uma merda eu vou explicar porque rapidão a impressão que eu tenho é que os caras eles devem achar que eles estão te dando grana para mexer na nossa barba e não o contrário porque eles sempre querem fazer a porra do serviço do jeito que eles acham que vai ficar legal em você e não do jeito que você quer exatamente eu por exemplo eu quando vou na barbearia eu peço para retocar o mínimo do mínimo porque eu gosto de barba estilo lenhador mesmo só que os caras eles querem fazer aquela raspada na bochecha fazer aquela barba desenhada enfim para eu sair de lá parecendo a porra de um bicheiro só falta aquele bigodinho meio retorcido assim porque os caras querem fazer não mas porque tem que tirar um pouquinho de cima porque não sei o que não sei o que e quando eu vejo tá a porra da barba desenhada que é a coisa que eu acho mais ridículo do mundo ainda mais uma pessoa gorda o cara porque o gordo com barba desenhada sempre fica parecendo um cafetão porra e tem um cara falando em bigodinho retorcido tem um cara num programa aí que aquele shark tank brasil que é tipo um cara vai lá e tem um uma ideia para um negócio alguma coisa assim ele vai falar com os investidores lá e tal e daí sempre tem aquele cara que é como se fosse o entrevistador da parada que liga uma coisa com a outra não sei o que e eles tem um cara mais ricos e do mundo então o cara tem tipo aquele bigodinho retorcido assim só de olhar para a cara dele já dá vontade de socar o cara a gente foi o cara mais irritante do mundo essa agressividade de latente de latente de latente